Regras pra que o jogo seja mais atrativo. Autorizado, lá vem a bola em jogo, saque de Maringá. Vamos que vamos! Começa o jogo pra você sacando o Nilef Maringá. Já o trabalho na saída, tentou virar ali a Jusceli. Era uma china, aí o levantamento vem pra entrada de rei de bola no chão e é ponto. Foi muito bem ali pra fazer o ponto. A Rony, 1x0 vantagem já no contra-ataque do time do Flamengo. É, primeiro ponto da Valdez. Ela foi pro saco, sacou no fundo, é esse! Ela saca no fundo, ela aí saiu da bola. Olha como ela vem rasante, ela vem alta. Depois, olha como ela cai, impressionante. Aí o saco que vem, ó. Recepção, levantamento da King, belo ataque. Mais uma vez, um ataque firme ali, a Sabrina. Olha lá, abre e vem com tudo. Saca só, ó, na saída. Mas é, Jusceli sacando. O corredor na Natalha, o passe não aconteceu. Bola no chão, é 11x8. N Sports mudando o jogo. Aí o saque veio forte, a Franto Amazone abriu o levantamento. Que defesa! Espetacular, a bola volta. Torcedor vai à loucura. Trabalhou no Leif Maringá. Agora não deu. O ataque muito forte. Ali foi com tudo pra cima, pra virar de qualquer jeito. Foi a Laysa, né? Sacou a Michele pra cima da Valdez. Bola vem aberta. Tentou o ataque ali, a Sabrina, que agora entrou. Bola foi no meio da quadra. Michele pegou ele em manchete. E lá vem ela. Solta a bomba, Rony! É 19x13, abrindo seis. Seis pontos. 19x14. Saca cadenciado. Difícil disputou a bola a King lá em cima. 16. Em cima da Natalha. Bola no chão. Rápida de novo aparecendo a Jussara. Bela bola da Jussara. Das principais bloqueadoras da competição. Mas eu destaco. 22º ponto da equipe carioca. A Rony soltou o braço, hein? Essa vem de graça. Mas aí ficaram bobeando. A Rony teve que buscar a bola. E aí o tapa. Despertíssima na rede. Marcelo sacou pra cima. Ali da Juliana Toro. Bola ficou baixa. E a Valdez mandou na rede. Termina o primeiro set. 25x19. Abriu 1x0. O Sesc Rio de Janeiro Flamengo. Contra a Unilef Marinho. Vôlei Brasil. Sacando a Michele. Sacou na Natalha. Levantamento de costas. Tentou virar ali a Laysa. Ela entrou na bola agora. Jogou pro outro lado a Tomazone. Deu defesa no bloqueio. A Juliana Toro jogou pro alto. E aí a Valdez vira. Bola no chão. Primeiro ponto. A Ellen tá em quadra. Tem 1,90m. Olha. Que que é isso, cara? Aí é brincadeira o que faz a Rony, hein? Sapatada sem tomar conhecimento do bloque, né? Um toque me voa e ela encontra o espaço Weng. Em cima da Valdez, ó. Plantou uma zona, empinou a bola. Solta o braço. A Laysa pra botar no chão. Rony. Falei? Soltou o braço em cima da Valdez. A bola vem de graça. Jussara passou. King. Chama! Michele, hein? Valquíria. Olha o saque difícil pra Natália. Na China. Tentou virar Jussara. Deu defesa. Deu defesa. Essa voltou. Valquíria jogou pro lado de lá. Levantamento. Outra vez a defesa. Aí ela vem torta. Michele só passou. Pronto, Amazone. Levantamento na pipe. Vira a Valdez. Solta a bomba. É ponto do Nirafe Maringá. Aí a bola volta de graça. A Roliana só entregou. E bem. Levantamento pra Laysa que vira. Lá vem a Canadense. Sacou em cima da Roliana Toro. Bola levantada. Foi pro ataque a Laysa. Bloqueia, amorteceu. A King botou na ponta. E ela botou no chão. Rony. Pedindo esse. Lá vem a Rony. Vem paulada. 14 a 12. E veio o ex. Exe da Americana. 15 a 12. É. Chama que ela vem. Torcida pediu. E a Rony prontamente atendeu. Michele vem pra sacar. Sacou na Natalha. Trabalhou a Fran pelo meio. Vira bem. Chega ali a Ellen pra botar no chão. É 18 a 16. Ó, chegou batendo bem. Ali a Fran Tomazone. O corredor. Pra cima da Rony. Vem na pipe. Vem na pipe a Sabrina. Que defesaça da Roliana. Aí do outro lado a Valdez. Bate em cima. Sabrina. Botou pro alto. A King. Levantou. E olha que largada. Aí ela sacou firme. Pra cima. Ali da Roliana Toro. Pelo meio. Bloqueio na Ellen. Fecharam a porta dela. 20 a 16. Bloquear uma central. Não é assim tão fácil. Cinco pontos de vantagem. Olha que saque. Impressionante. Aí bateu a Ellen no meio. Bloqueio amorteceu. O King. Pelo meio. Valquíria. Que saque maroto, hein? Em cima da Tiffany. Olha aí a Natalya. Bloqueou a Natalya. E tava a Valquíria por lá. 25 a 17. Fecha o segundo set. Faz 2 a 0. Sesc Rio de Janeiro. Flamengo. Contra o Life Maringá. Sacou Tomazone. Sacou no corredor. Pra cima da Rony. A bola vem do outro lado. Bate. Fica no bloqueio. Tentando a jogada da China. Josielli. Ficou no bloqueio. Tava esperto a Valdez, ó. Ó o caço da Valdez. Olha o saque. Marou do outro lado. Trabalhou a Tomazone. Fica no bloqueio. A Laysa. Aí ela tentou dar um tapa. Agora o levantamento pra ela. Pra Rony. Quem botou foi a Valquíria. Vem de novo a bola. Rony agora no bloqueio. A primeira não deu. Mas a segunda deu, hein? Agora sacou no fundo. Em cima da Laysa. King botou na ponta. Fica no bloqueio. A Sabrina. Mais um ponto. Favorável ao Sesc Rio. Sacando Ellen de novo. O saque tá fazendo ali. Um estrago, hein? Agora sim. Agora voltou a bola pra ela. Cadenciado. Que saque da Valquíria em cima da Valdez. Entrou pelo meio a Jussara. Ficou no bloqueio. Agora ela foi levantar. Deu um tapa pro outro lado. A bola voltou. E cravada no meio. Jussielli. Outra vez Valquíria. Sacou na Valdez. Se mexeu a Laura. Levantou. E o bloqueio de novo. Pegaram a Sabrina. É mais um ponto. 13 e 6. Jussielli. Vem Valquíria de novo. Sacou no fundo. Pra cima da Natália. Aí levantamento saiu curto. Voltou a franta Amazone pra quadra. Aí a bola vem. E aí a bomba. Aí solta o braço a Sabrina. Clec boom da Sabrina agora na saída. Um levantamento da Valquíria que tá fazendo chover nesse instante. Tudo agora. 16 a 6. Passe quebrado ali. Da Valdez. A Juliana botou pro alto. A Laysa só passou. Aí a bola no corredor. Pegou a Valdez. Tentou lá a Michele. Agora solta o braço a Laysa. Volta a bola. É ponto. Enfim. Contos do Unilife. Autorizada pra sacar a oposta. Que saque, hein? Pra cima da Natália. Olha o bloqueio chegando. Quem deu um tapa lá? Juju. Do outro lado. Defesaça da Laysa. Aí conseguiu jogar pra cima a King. E a Laysa passou pro outro lado. Olhando a Toro. Levantou ali a Tomazone. Não conseguiu virar a Valdez. Fez o contra-ataque. Tem bloqueio. Lays jogou pro alto. Aí a King de costas. Ataque de fundo. Foi do outro lado. A Laysa pegou. Ela vem pro ataque na largada. Tá valendo. Essa bola não caiu. O Flamengo passou. Do outro lado a Tomazone. Agora sim. Bola no chão. Ataque de meio. Bem ajustado. E todo mundo aplaudindo, hein? Que pontaço 17x8. A equipe vem brigando o serviço nesse instante. Sacou no meio da quadra. E fez o ace em cima da Rony. São sete pontos de vantagem. Sacou a Tiffany. Aí bloqueio pra cima da Rony. Levantamento da King pra ela na entrada. E ó quem tava lá, ó. Subiu um duplaço pra cima dela. Viu o bloco dela na parcial. Jogou ali por cima no corredor. Sensacional. Levantou a King. Empinou pra ela. Falou se vira. A recepção já foi um espetáculo. A Michelle cobrindo o tapete da Rony. Passa a mais pra Brie King buscar. É a referência da Sabrina no fundo saída. E ela converte com um primoroso ataque no corredor. 20 a 13. Sacou a King. E aí sim, em cima do bloqueio outra vez a Laís. 21 a 15. Na Laís. King de manchete. Tentou bater ali a Helena. O bloqueio deu uma amortecida, mas depois do bloqueio de cá funcionou. Quem tava lá? Quem tava lá? Valkyria é o nome da construtora do bloqueio. Aí o saque firme no fundo. Bola ficou comprida ali pra Juju na China. Vai pro outro lado. Despetada. E deu um tapa na bola, Helena. Botou no chão. É. Match point 24 a 18. Usando de toda a sua envergadura, né? O Sesc Rio. Sacou a Tomazone pra cima da Rony. E aí sim. Acabou com a Juju na China. Bateu em cima do bloqueio. 25 a 19. 25 a 17. 25 a 19. 3, 7 a 0. O Sesc Rio de Janeiro. O Flamengo vence o Unilef Maringá na última rodada. O Flamengo vence o Unilef Maringá na última rodada. Obrigado.